Música Nessa solidão minha alma fica triste Põe-me a pensar Em meu pensamento a triste saudade Ele me abandona Recordando sempre aquele grande amor Que me abandonou Ele foi embora e só a saudade Por mim não ficou Ele foi embora e só a saudade Por mim não ficou Foi grande a ingratidão Perigo em meu coração Deixando o amor abandonado Deixando-me na solidão Nessa solidão minha alma fica triste Põe-me a pensar Em meu pensamento a triste saudade E me atorna Recordando sempre aquele grande amor Que me abandonou Ele foi embora e só a saudade Por mim não ficou Ele foi embora e só a saudade Por mim não ficou Ele foi embora e só a saudade Por mim não ficou Ele foi embora e só a saudade Mas não acabou e só a saudade Por mim não ficou Segura-me a pensar E aí